Você tem que se agitar, não se deixe esfriar, deixe tudo pra depois, pense somente nós dois. É bom para o moral, é bom para o moral, é bom para o moral. Olha, tá com corpaço, né gente? Olha, Rita Cadillac tá com corpaço. Olha pra isso, gente, olha. Olha só, olha pra isso. Tá um tombo, né? Parece que as promoções da Black Friday estão continuando pra Rita Cadillac. Ela está em promoção, vou explicar como é. Calma, Dedé, o meu cinegrafista já quer comprar as promoções. Eu vou explicar o que está acontecendo, literalmente, viu? Meu amor, a Eterna Chacrete, ela tem 68 anos. Agora, que corpo, né gente? Vamos falar, 68 anos. É um corpaço, de fato. Só isso? Só isso, 68, só achou que era mais, era de dia. 68 anos e atualmente ela vende conteúdos adultos na internet. Aí ela resolveu baixar os preços e está vendendo nudes com descontos de 60%. Ó, quem quiser vê-la nua pela dona, é 60% de desconto. Os interessados em assinar o serviço da Rita Cadillac precisam apenas desembolsar cerca de... Atenção que eu vou chutar, ó, eu vou dizer quanto ela está valendo por mês, por mês. 30 reais! 30 reais por mês, é um real, gente, né? Um real por dia, você pode ver, com um real por dia, não compra nem um pão. Com um real por dia, você pode ver a Eterna Chacrete nua. O Didi já fez aí a assinatura dele, né? Que o Didi é safado. Fez a assinatura dele, Didi. Olha aí, eu já fiz a assinatura, um real por dia. É, 30 reais é um real por dia. Menina, Rita Cadillac é brincadeira, bombando. E aí, minha gente, topa pagar 30 reais por mês, né? Pra ver, né? Olha, aqui já tem 30, 60, 78, 90. Olha, você negra, ficha tudo, disseram o que queria. Porque realmente, 68 anos, ela está com tudo. Tem mais o Didi também, 120. É, menina, ela vai ganhar o dinheirinho, porque 30 aqui, 30 ali, um real aqui. Um real ali, ó, é um, dois, três, quatro, cinco reais já tem aqui, né? Ela está bombando. E Rita Cadillac é brincadeira, vou lhe dizer, viu?